Olá doutor, olá doutora, professor Newton Carlos Coutinho voltando com mais uma super dica de direito ambiental. Falamos muito sobre a nossa lei 6938 de 81, a política nacional do meio ambiente. A dica de hoje se refere aos princípios dessa política nacional do meio ambiente. Quando eu falo em princípio, eu tô falando de origem, começo. Então quando eu começo a fazer alguma coisa, quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, qual o princípio que eu parto? Então você que tá estudando pra OAB, qual que é o princípio? O princípio que eu tenho que estudar, princípio que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, reduzir a saída com os amigos, eu tenho que me concentrar rumo ao meu objetivo que é a aprovação na OAB. Então eu parto desse princípio. Se eu quero me casar com alguém, essa pessoa com quem eu vou me casar, eu parto de alguns princípios. Se eu quero casar e ter famílias, por princípio tem que ser uma pessoa que queira ter filhos, tem que ser uma pessoa que queira fidelidade, que queira compromisso, etc. Se eu quero proteção ambiental, e a dica de hoje é sobre isso, eu parto de quais princípios, ou seja, quais são os princípios aí que vão orientar essa política nacional do meio ambiente, essa política que é voltada ao desenvolvimento sustentável. Põe na tela, diretor. Então quando eu falo em princípios da política nacional do meio ambiente, eu estou preocupado com prevenção, com precaução, com desenvolvimento sustentável, estou preocupado em não gerar danos ambientais, ou se eu causar algum dano ambiental, eu vou recuperar o meio ambiente. Esse é o meu princípio, não é? Então vamos lá. Qual que é o primeiro princípio que eu quero destacar com vocês? Já está aqui na tela, inciso 2. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Vou usar o solo? Vou. Vou colocar fertilizante? Vou. Vou usar agrotóxico? Vou. Vou utilizar água para irrigação? Vou. Só que eu vou utilizar isso de forma racional. Então eu tenho aqui o desenvolvimento, por quê? Porque colocando produtos no solo eu vou ter uma produção melhor, eu vou ter alimentos maiores, alimentos que vão satisfazer as necessidades da população de forma mais efetiva. Só que eu vou fazer isso de forma racional, de forma sustentável. Parto desse princípio. Outro princípio que eu quero destacar com vocês, se eu estou preocupado com prevenção, com precaução, com desenvolvimento sustentável, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que planejar, eu tenho que pensar como eu vou utilizar esses recursos ambientais. E mais do que isso, eu também vou fiscalizar, né? Como eu vou utilizar esses recursos ambientais. Está sendo feito da forma correta? Outro, inciso 4. Se eu estou pensando em prevenção e precaução e desenvolvimento sustentável, eu parto do princípio da proteção dos ecossistemas. Com o quê? Com a preservação dessas áreas representativas, ou seja, áreas que têm aspectos ambientais relevantes. Então isso justifica proteção das unidades de conservação, proteção das APPs, das reservas legais, etc. O que mais que eu quero destacar com vocês aqui? O inciso 7º, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Eu quero proteger o meio ambiente, mas eu não vou proteger o meio ambiente de qualquer forma. Tem que ser uma proteção eficaz, uma proteção com qualidade, tá? Ainda relacionado com desenvolvimento sustentável, eu parto do princípio da proteção daquelas áreas que estão ameaçadas de degradação. Então se há risco de causar um dano ao meio ambiente, o que eu preciso fazer? Preciso proteger, preciso precaver, preciso tomar medidas de precaução e de reversão. Houve dano ambiental? Vamos devolver aquela paisagem, aquele local, ao seu status coante, o seu estado anterior. Beleza? Então põe na tela aí, diretor. Pra finalizar aqui, um último aspecto importante quando eu falo em princípio da política nacional do meio ambiente, a questão da educação educação ambiental. Temos, inclusive, uma lei que trata da política nacional de educação ambiental. Criando o quê? Criando uma consciência ambiental, criando participação popular, informação na área ambiental, criando, de fato, uma cultura voltada para a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Espero que tenha gostado dessa dica.